Olá pessoal, eu sou o Tony, superintendente de gestão de pessoas serviço do Mackenzie e aos que eu não tive a oportunidade de cumprimentar ainda este ano, eu gostaria de desejar a todos um feliz 2021, repleto aí de realizações, de muito sucesso e acima de tudo que possa aí ser um ano de saúde plena e absoluta para todos nós e se possível com muita vacina, esse é o meu desejo a todos vocês. Hoje pessoal, nós estamos reunidos aqui para conversarmos sobre a nossa previdência fechada, popularmente conhecida como nosso Macprev. Nosso Macprev hoje ele é dividido em dois planos, nós temos o plano 1, que nós temos hoje aproximadamente 900 associados, esse plano ele foi aberto no dia 17 de setembro de 1999 e ele perdurou até o mês de dezembro de 2007. A partir daí, para os novos colaboradores que ingressaram no Mackenzie já fizeram a adesão no plano Macprev 2. O plano Macprev 2, ele vigorou a partir de janeiro de 2008 até dezembro, até o mês de dezembro de 2020. E no plano 2, nós temos aproximadamente 2 mil associados. Então nós estamos falando aqui de aproximadamente de uma massa de colaboradores de 3 mil funcionários do Mackenzie na sua totalidade. E o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho do momento que nós estamos vivenciando e compartilhar com todos vocês os preceitos básicos da regra de transição. Ao longo desse período, nós tínhamos uma métrica específica lá em 2019 na estruturação do plano, uma tábua atuarial própria que era aplicada até 2000 e com o passar do tempo essa tábua atuarial perdeu aderência com o plano e por vários fatores socioeconômicos, a própria expectativa de vida do brasileiro subiu bastante. Então foram fatores preponderantes que alteraram significativamente a realidade em termos dos nossos planos previdenciários. Isso não ocorreu só com o Mackenzie, isso naturalmente afetou largamente o mercado de planos de previdência como um todo. Dentre as preocupações do Mackenzie, nós verificamos que o modelo existente no Mackprev, ele poderia levar a um comprometimento descompensado em termos de valores a médio e longo prazo, daqui 15, 20, 25, 30 anos, para honrar os compromissos que foram assumidos atualmente. Nesta linha de raciocínio, o Mackenzie teria algumas opções a serem tomadas. Dentre elas, não possuir mais um plano de previdência para os seus colaboradores, poderia extinguir o plano e distribuir os valores para os associados, mas só que o Mackenzie, ele continuou com a mesma natureza jurídica, com a mesma preocupação embrionária lá de 1999, ciente da importância de um plano de previdência para seus colaboradores. E ele resolveu manter esse plano, porém, a regra utilizada pela PREVIC, que fiscaliza o segmento previdenciário, em termos de previdência fechada, ela é muito rígida. E para nós seguirmos essas regras rígidas, a gente precisa obedecer todo o trâmite legal. E para obedecer esse trâmite, será apresentado por parte do consultor Sérgio Bradesco, como que será o fechamento e a continuidade da previdência aberta. Nós vamos sair de uma previdência fechada, hoje a nossa previdência é fechada, multipatrocinada, regras próprias específicas e vamos passar por uma previdência aberta, para um PGBL ou um VGBL, com regras próprias específicas. Há, sim, pontos positivos e negativos. Isso nós vamos ver ao longo da nossa apresentação. Nós vamos até ver que há uma flexibilidade maior em termos de investimentos, algumas vantagens para alguns planos. Nós vamos ver com riqueza de detalhes, facilitando com que você possa opinar da forma mais breve possível. E nós, durante a nossa palestra, nós temos dois pontos importantíssimos de atenção. O primeiro deles é com relação à adesão do plano e o tempo disponibilizado que nós temos. O segundo ponto é a continuidade do plano. Nessa linha, eu chamo o consultor Sérgio para dar razão na sua palestra e continuar com a apresentação. Conto com todos vocês. Um forte abraço. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sérgio Gomes. Eu sou superintendente responsável pela implantação do MECPREV, agora PGBL e VGBL. E a gente vai bater aqui um papo para vocês conhecerem todas as mudanças para vocês aí do plano. E depois, é claro, a gente vai disponibilizar também plantões de dúvidas, né? Para a gente bater um papo direto e aí você tomar a sua decisão, né? Com todas as informações aí nessa retirada de patrocínio do Múltiplo Pencho de Bradesco e continuação do plano de previdência privada. Importante, pessoal, justamente a palavra continuação. Quando a gente está falando do benefício previdência privada, embora o Múltiplo Pencho de Bradesco esteja descontinuando o plano de previdência privada lá, né? Por determinação do Mckenzie, ele está tendo uma continuidade no PGBL e VGBL, na entidade aberta. Então, o benefício vai continuar de previdência privada. O que está mudando é o produto, antes o Múltiplo Pencho de Bradesco, agora PGBL e VGBL é entidade aberta. Então, vamos colocar aqui na tela e tirar todas as dúvidas rapidamente e a gente está à disposição de todos os colaboradores aí do Mckenzie. Pessoal, falando um pouquinho sobre o plano de vocês, rapidamente, né? Aqui a gente vai fazer mais um resumo do plano, né? Mais importante, pessoal, que na verdade toda essa movimentação está dividida em duas etapas muito transparentes, né? E muito divididas aí, né? Que são, a primeira etapa seria a efetivação da adesão ao plano, que é o que a gente vai falar aqui, né? Todos os participantes vão aderir, né? Opcional ao novo PGBL e VGBL e assim continuar o seu benefício com contrapartida da empresa, né? E a segunda etapa, que é mais para frente lá, né? É a retirada de patrocínio. É, efetivamente, você receber o documento falando qual saldo que você tem direito lá do Multipense Bradesco. Então, o bate-papo inicial aqui é muito mais focado na adesão de vocês, na continuação do benefício de previdência privada. Vamos lá. Pessoal, diferente do Multipense Bradesco que vocês tinham lá, aqui tem duas opções de produto, né? O PGBL é bem parecido, se não igual ao mesmo planejamento tributário, né? Do Multipense Bradesco. O PGBL, tá? É um plano gerador de benefício livre. O que que é isso, né, pessoal? Plano gerador de benefício livre, pessoal, na entidade aberta, ele é mais indicado para aqueles participantes que fazem sua declaração de imposto de renda no modelo completo. Todo mundo lá no final do ano, pessoal, tem que fazer sua declaração de imposto de renda, no final do ano, no começo do ano, e para isso tem que se decidir se vai fazer declaração no modelo completo de imposto de renda ou no modelo simplificado. E aí, na previdência, tem o produto ideal para isso. O PGBL seria mais indicado para aqueles participantes que utilizam o modelo completo de imposto de renda e utilizando o modelo completo de imposto de renda, pessoal, você pode abater algumas coisas, né? Tentar recuperar imposto de renda pago, como dependentes, né? Consulta médica, né? Médicos, gastos com médicos, mesmo educação, né? E previdência privada também. Até 12% da sua renda bruta anual ou até 12% do seu salário, você pode utilizar como abatimento no seu imposto de renda no caso da previdência privada. Então, quem faz sua declaração anual no modelo completo, tá? Até 12% do seu salário pode deduzir com previdência privada no seu imposto de renda. Isso quer dizer que eu vou pagar menos imposto de renda já no mês a mês. A Folha já faz isso para vocês. Então, você tem um ganho fiscal aí. É claro, quando eu estou falando de pagar menos imposto de renda no caso da previdência privada, você está diferindo imposto de renda, deixando para pagar lá na frente no eventual resgate ou aposentadoria. Isso, é claro, tem um ganho fiscal grande, porque você está ganhando rentabilidade em cima do imposto de renda que você pagaria agora e deixou para pagar lá na frente, tá? É claro que eu estou tendo um incentivo fiscal agora, mas na hora do resgate ou aposentadoria vai ser tributado, né? Aí é questão legal do governo. Isso vai ser tributado o quê? Sobre o saldo total do imposto de renda. Então, somente como resumo, PGBL para quem faz o modelo completo de imposto de renda e paga menos, pode pagar menos imposto de renda já no mês a mês, mas no eventual resgate ou aposentadoria. O valor do IR do imposto de renda é cobrado sobre o saldo total, sobre as contribuições e rentabilidade. Saldo total, bolo total. Já essa figura do VGBL que não tinha no multipense, vocês vão poder escolher depois, Vida Gerador de Benefício Livre, ele é mais utilizado para quem faz o modelo simplificado de imposto de renda, tá, pessoal? Ou para quem é isento de imposto de renda, né? Então, seria o ideal estar no VGBL. E aí, pessoal, o VGBL não tem aquele incentivo, né? Eu não consigo abater lá no imposto de renda. Mas, em compensação, no eventual resgate ou aposentadoria, vai ser tributado ou vai cobrar imposto de renda só sobre a rentabilidade e não sobre o saldo total. Então, para quem faz declaração no modelo simplificado ou é isento de imposto de renda, não paga imposto de renda, o ideal é estar no VGBL, tá? Inicialmente, pessoal, por uma questão de tempo, todos os participantes no primeiro e segundo faturamento aí vão estar no PGBL, P de Plano, tá? Aí, lá em março e setembro, pessoal, vocês vão poder trocar. Poxa, pode-se trocar do PGBL para o VGBL? Quem está no PGBL e está fazendo a declaração simplificada ou é isento de imposto de renda, paralisa o PGBL depois de março e pede para fazer o VGBL. Eu não posso misturar esse saldo, tá, pessoal? Eu posso paralisar um e começar o outro. Resumindo a história, pessoal, quem está no modelo completo de imposto de renda ou declara no modelo completo de imposto de renda, PGBL, P de Plano. Quem está no modelo simplificado ou para quem faz o modelo simplificado de imposto de renda ou é isento de imposto de renda, VGBL, tá, pessoal? Esse é o drive de um ou de outro, tá, pessoal? Simples assim. Novamente, primeiro, todo mundo vai ter no PGBL, nessa adesão. Depois vocês vão poder trocar aí para que produto é ideal para vocês. E aí, pessoal, entrando diretamente na sua poupança de previdência, quanto você vai poupar, e aí é igual, né? Muitos participantes já viram essa tabela, no Plano 2, né? No Mac Prev 2 do Multipensions, e a tabelinha é igual, quem ganha de salário até 6.300 vai contribuir com 2% do salário, quem ganha de salário acima de 6.300 até 14.850, 4% do salário, né? Pega o seu salário, aplica 4%, já sabe a sua contribuição. Quem ganha acima de 14.850, 5% do salário. Simples assim, pessoal. É só você se enquadrar em que faixa está o seu salário base, tá? Aplicar o percentual, você sabe o valor da sua contribuição, tá? São 13 contribuições ao ano. E é claro, a empresa como parceira nesse benefício, né? E não tem coisa melhor do que você está poupando para a sua previdência alguém também colocar dinheiro dentro do plano para você, a empresa vai contribuir com 50% da sua contribuição. É claro, limitado ao percentual da faixa que você está, tá? Então, muitos já conhecem, né? Essa contribuição porque é igual a lá a do McPrev e do Multipensions. Então, pessoal, não tem poupança de previdência privada melhor no mundo que você coloca lá 100 reais, alguém vai lá e coloca 50 reais dentro da sua faixa. Esse valor é só ilustrativo, só como exemplo que eu dei aqui, né? São 13 contribuições ao ano. O participante que quiser alterar esse percentual, tá? Posteriormente à implantação, todo mês de março e setembro vai poder trocar o percentual dessa contribuição. Por quê? Até 2%, até 4%, até 5%, né? Dependendo da faixa. Vamos dar um exemplo? Eu ganho 1.300 reais de salário. Eu estou na primeira faixa, com 2%. E aí, chego em março ou setembro, eu quero diminuir para 1%. Eu posso. É claro, a empresa também diminui a parte dela, né? Proporcionalmente. Eu quero voltar para 2%, eu posso. Todo mês de março e setembro. Eu ganho 7 mil reais. Eu estou na segunda faixa, né? Até 4%. Eu estou com 4%, quero reduzir para 3%, para 2%, para 1%, eu posso. Todo mês de março e setembro, tá? É claro que o máximo que eu posso ir, se eu ganho 7 mil, é 4%. Quem ganha acima de 14,850, por exemplo, eu ganho 17 mil reais, estou com 5%. Quero baixar para 4%, para 3%, para 2%, 1%, todo mês de março e setembro. Ou estou em 1%, 2%, né? Porque eu mudei eventualmente, aí quero voltar para 5%, todo mês de março e setembro. Então, pessoal, você tem que olhar simples e direto. Que faixa você tá? E olhar o percentual que é aplicado direto ao seu salário base, tá? E aí, pessoal, assim como no Multipense Bradesco, a entidade aberta, o PGBL e VGBL, o novo plano, tem uma contribuição voluntária. Por que eu faria uma contribuição voluntária? Porque é uma contribuição a mais, tá? Se você quiser fazer um investimento no plano, aumentar o valor da sua aposentadoria, pagar menos imposto de renda, principalmente para aqueles participantes que fazem a completa, né? Então, você pode fazer uma contribuição a mais dentro do plano. Já que lá, né, na contribuição básica, eu posso fazer lá uma contribuição de 2%, de 2%, 4% ou 5% no máximo, né? Então, aqui, se eu quiser fazer a mais, claro que essa contribuição a mais não tem a contrapartida da empresa. Você faz sozinho para justamente isso que eu falei, aumentar a sua poupança de previdência, pagar menos imposto de renda, né? A empresa não contribui junto com você, tá? E você aproveita de todas as taxas, que são melhores que taxa aí de mercado, você aproveita dos fundos e tudo isso. Então, vale a pena aí para quem quiser fazer uma marca. Diferente lá do Multi Pencho Bradesco, a voluntária lá do Multi, o adicional do Multi, você não podia resgatar. Mas a contribuição voluntária, que é aquela que você faz sozinho, não tem a contrapartida da empresa, você pode resgatar ela de 60 em 60 dias. Então, é uma boa notícia aí para o plano também. Mas lembre-se que é aquela voluntária que você faz sozinho, ok? Pessoal, aí lá no Multi Pencho Bradesco, você não tinha opção de investir seu dinheiro. Até tinha um fundo lá, é claro, seu dinheiro era rentabilizado lá, tinha rentabilidade, mas era uma 15, né? Aí bem representado, é claro, né? E o Bradesco que oferecia um único fundo e não tinha opção. Aqui no Novo Plano, pessoal, vocês vão poder fazer essa escolha de fundo de investimento, onde eu quero investir. Poxa, rende mais com a poupança normal de banco? Não rende? Sim, rende mais com a poupança de banco. Por exemplo, tem um fundo de renda fixa, que é mais conservador, é o F06, 100% de renda fixa. Para quem conhece ações, né? Bolsa de Valores, tem um fundo 15% em ações, 30% em ações, 49% em ações, aí cada um tem uma taxa, né? O fundo de renda fixa é 0,6 ao ano, tá, pessoal? O 15, 30 e 49 é 1% ao ano de taxa, tá? Quando eu apresento a rentabilidade para vocês, já está líquida dessa taxa. Então, pessoal, inicialmente, todos os participantes, as novas contribuições, e aqui na apresentação a gente só está falando das novas contribuições do Plano Novo, vem para o fundo de renda fixa, e aí em março e setembro, quem quiser vai poder alterar a sua contribuição para um fundo aí, moderado, dinâmico, arrojado, tá? Lembrando que a parte da empresa sempre fica no renda fixa, a parte do participante todo mês de março e setembro o participante pode mudar a parte dele para um fundo aí. Muito cuidado, né? Claro, o fundo de ações aí, o 15, 30 e 49, pode dar negativo, pode render mais, pode render menos, então tem que ter um pouquinho de cuidado, né? E no plantão de dúvida, quem quiser tirar mais dúvidas o que é um fundo de investimento, qual que seria o ideal, qual o meu perfil, fala com a gente no plantão de dúvida, tá, pessoal? A gente está lançando também até a retirada lá, até vocês receberem o valor lá do Múltiplo Peixe Bradesco, a cartinha, a gente está lançando um fundo de renda fixa que ele vai de 0,45 a 0,30 de taxa ao ano. É um fundo muito interessante aí, conforme o saldo vai crescendo, a taxa vai caindo, tá, pessoal? Então, quem tem dúvida em fundos, quer dar uma olhada em rentabilidade, conversa com a gente no plantão de dúvidas. E aí, pessoal, a questão tributária. Eu falei para vocês que quem tem lá o PGBL, né? Ou o VGBL, na hora de resgatar, tem imposto de renda, assim como no Múltiplo também tinha. E vocês já fizeram essa opção lá atrás, e agora falando do dinheiro lá do Múltiplo, vocês escolheram lá atrás se vocês queriam o regime progressivo ou regressivo. Isso é, se vocês lá atrás no Múltiplo escolheram o regime progressivo, cai nessa tabelinha de imposto de renda que vocês estão vendo aí, a 10% a 27,5%, dependendo do valor do saldo que você resgatar ou receber da aposentadoria. Essa tabelinha é igual ao do nosso salário também, tá, pessoal? É a mesma tabelinha. Só que o governo tem uma antecipação de 15%, depois cai na tabela aí, desde isento a 27,5%. Quem escolheu o regressivo lá atrás, na adesão ainda no Múltiplo, conforme o tempo de contribuição, de cada contribuição, vai cair na líquida de imposto de renda, tá? Então, na adesão, no novo plano, pessoal, a gente vai copiar e colar o regime que você tinha. Se você tinha o progressivo, você vai vir pro regime progressivo no novo plano. Se você tinha o regressivo, vai vir pro regressivo no novo plano. Ah, eu quero mudar, depois eu posso. E a gente conversa no plantão, vai poder sim, mas a gente conversa depois no plantão de dúvida. Então, tá, inicialmente, vem no mesmo regime que você já escolheu lá no Multipense Bradesco. Ah, não sei meu regime. No site do Multipense Bradesco lá, tem qual regime você escolheu, se é o progressivo ou o regressivo, que é eventualmente resgate ou receber de aposentadoria. Ok? E aí, pessoal, quando eu posso me aposentar pelo plano, o novo plano, novamente, a gente sempre tá falando das regras pro novo plano, de janeiro pra frente, né? Depois a gente fala um pouquinho lá do saldo que você tem direito múltiplo. Com 60 anos de idade, no mínimo, 10 anos de contribuição ao plano empregativo, desligamento da empresa. Então, essas três condições juntas, eu já posso chegar pro Bradesco, Bradesco, eu já tô com 60 anos de idade, no mínimo, pode ser mais, né? 10 anos de contribuição ao IP, estou me desligando da empresa. Pego o meu saldo e transformo em aposentadoria, vê quanto isso dá, Bradesco. Eu vou calcular, pegar uma expectativa de vida, uma taxa de juros, vou calcular pra ver quanto é que dá. Se é 50 mil, 100 mil de saldo, quanto isso dá, de um milhão de saldo, quanto isso dá de aposentadoria, vitalícia pro resto da vida, ou não, eu não quero vitalícia, eu quero, me paga durante 10 anos o meu saldo, me paga durante 15, pagamento único na aposentadoria, resgate total na aposentadoria. Então, na aposentadoria, pelo plano, tá? Você vai chegar pro Bradesco e pedir pra calcular todas as opções. Bradesco, pega o meu saldo e vê se dá pra comprar uma renda vitalícia, uma temporária, todas as opções, e aí você decide se você quer resgatar, se você quer receber por 10 anos, por 15 anos, pro resto da vida, é claro que cada saldo vai ser um valor de aposentadoria, se você tiver um saldo muito baixo, poxa, eu tenho 10, 15, 30 mil, 50 mil, pode ser que não dê pra comprar uma renda vitalícia, mas uma renda durante 5, 10, 15 anos pode dar pra comprar. Depende de quanto você poupou ao longo da sua vida, junto com a empresa, tá, pessoal? E novamente, no plantão de dúvidas, a gente pode tirar também todas as dúvidas. Mas são as três condições juntas que estão aí na tela pra aposentadoria do novo plano, tá, pessoal? E aí, pessoal, esse é um ponto que pergunto muito em palestra, né? O que acontece com o meu dinheiro se eu pedir a conta e eu vou mandar embora? Pessoal, vamos falar primeiro só do plano novo? Só das contribuições de janeiro pra frente? Estece, por enquanto, o plano do Multifejo Bradesco? Bom, pro plano novo, se eu pedir a conta ou for mandado embora, se eu tenho até 60 meses ou 5 anos de plano, eu levo metade da parte da empresa. Pô, show de bola, já levo 50% do saldo da empresa. Se eu tenho mais de 5 anos de plano, pedir a conta ou for mandado embora, agora eu levo já 90% da parte da empresa. Do novo plano, do novo saldo. Esquece aquela caixinha que já é de direito seu, do Multifejo. Então, pessoal, se eu tô contribuindo por novo plano, pedir a conta ou for mandado embora, as novas contribuições, o novo saldo, o que saiu do meu bolso, da minha conta, do meu pagamento, tá, é 100% de vocês. Não entra nessa tabelinha, 100%, é claro, saiu do seu bolso. O parte da empresa das novas contribuições, eu tenho que olhar quanto tempo de plano eu tenho para ver o que eu tenho direito da parte da empresa. Essa tabela é muito boa, sabe por quê, pessoal? O mercado, as outras empresas, essa tabelinha geralmente tem 10 anos para liberar. Aqui, com 5 anos, já libera 90%. A palavra-chave aqui, pessoal, é desligamento. Nunca trabalhando no desligamento, tá, pessoal? Se eu pedir a conta, for mandado embora. Se for por justa causa, não libera a parte da empresa, tá? E aí, a gente começa aqui falando um pouquinho da migração. Eu vou falar, na verdade, no próximo slide, que vai ter alguns incentivos aí para a migração do saldo antigo lá, que eu estou chamando de multiplex, pelo plano novo. Então, novamente, aqui é o Vesting, saída prematura no desligamento das novas contribuições do novo plano PGBL e VGBL, ok? E aí, pessoal, aqui, a gente fez aqui uma ilustração para mostrar como é que é dividido o plano novo, o plano do multiplex, o que você vai poder fazer, né? Qual é a correlação entre um plano e outro, o plano lá do NECPREV 1 e 2 e o novo plano PGBL e VGBL. No plano novo, pessoal, as novas contribuições daqui para frente, vocês vão ter algumas caixinhas, né? Vamos chamar assim, algumas continhas dentro da previdência PGBL e VGBL. Uma caixinha da contribuição do participante, que você vai olhar lá aquele 2%, né? 4% ou 5% que você vai fazer, depende da sua faixa salarial, e aí vai cair nessa caixinha do seu saldo, vai juntando lá a sua poupança de previdência, todo mês vai caindo na sua conta, já que você caiu, saiu do seu lerite, da sua conta, e foi direto para a sua poupança de previdência. Cai na sua caixinha separada. Outra caixinha aberta aqui é a caixinha da contribuição empresa. A empresa não faz essa poupança com vocês, então vocês fazem o valor, a empresa faz com 50%. Então cai numa caixinha lá em nome da empresa, junto com você. Criei outra caixinha dentro do plano. As novas contribuições, segura aí, eu ainda não estou falando do plano antigo do MultiPencho, que aquele já é de direito seu 100%. E aí, para quem quer uma contribuição voluntária a mais, que é aquela que você faz sozinho, abre uma caixinha de voluntária para você ir aumentando sua poupança de previdência, abatendo imposto de renda. Lembrando que a contribuição voluntária, que é aquela que você faz sozinho, você pode resgatar de 60 em 60 dias. E aí, falando um pouquinho de resgate, que a gente falou no slide anterior, se eu pedir a conta ou vou mandar embora do novo plano. Só das novas, dessas caixinhas que eu estou mostrando para vocês. A primeira caixinha do participante é 100% de vocês, você pediu a conta ou vou mandar embora. É sua, saiu do seu lerite, do seu bolso, 100% corrigido. A parte da empresa, se eu pedir a conta ou vou mandar embora, cai na tabelinha que eu mostrei antes para você. até 5 anos metade, você leva 50% do saldo que tem na caixinha da empresa. Acima de 5 anos de plano, você leva 90% dessa caixinha do meio, que é a caixinha da empresa. Então, excelente, né, pessoal? Tem empresa que tem uma tabelinha dessa, que leva 10 anos para liberar. Esse é um ponto muito bom dentro do plano, tá, pessoal? E aí, vamos falar um pouquinho de outra caixinha, né? Que aqui o pessoal está mais perguntando, questionando, ansioso, né? Que é a caixinha do saldo do multipente. O que acontece, né? O que vai acontecer? Como eu falei, vocês receberam um comunicado lá em dezembro, falando que até 90 dias vocês vão receber o saldo lá numa cartinha, no termo de opção, para definir o que vocês querem fazer com esse dinheiro, né? Muito cuidado, que essa decisão tem que ser tomada com muita tranquilidade, muita, né, foco aí, para você não perder aí as principais vantagens com relação à continuação do plano. E aí, a gente começa a entrar um pouquinho. Bom, quem trouxer, no mínimo, transferir, né, para o plano novo numa caixinha separada, né, que já é carimbada em seu nome, que já é direito seu, né, o plano, o saldo do multipente, as empresas funcionárias, o saldo total é seu, é claro, né? Quando eu acabo com o plano no multipente, o saldo total, empresa e participante, é seu. Então, você vai chegar para o Bradesco, olha, Bradesco, para quem transferir, no mínimo, 75% desse saldo do multipente para a caixinha do novo plano em seu nome, eu vou contar para aquela tabela de vesting que eu mostrei para vocês o tempo de plano anterior. Então, conto aí. Quem trouxer, no mínimo, 75% do saldo do MEC breve, MEC 1 e 2 do multipente para o plano novo, ganha o tempo de plano naquela tabelinha que eu mostrei para vocês. O vesting, você já começa lá, provavelmente, para quem tem mais de cinco anos de plano, já começa em 90%. Muito bom, né? Outro ponto. Quem trouxer, no mínimo, 75% para a caixinha nova do plano novo do saldo do MEC breve 1 e 2 multipenso, tá? Para a aposentadoria, não tem que ter 60 anos de idade, 10 anos de plano de desligamento da empresa, tá? Esses 10 anos de plano, quem trouxer, no mínimo, 75% para cá, vai ganhar o tempo de plano anterior também, ok? E o principal ponto, pessoal, seria quem, tá? Opa, passei aqui, não tem problema. Quem trouxer, no mínimo, 75% do saldo do multipente para essa caixinha nova aqui no novo plano de previdência, a empresa vai continuar contribuindo no plano normalmente, tá? Quem resgatar mais de 25%, quando eu falo resgate, pessoal, cuidado, quem resgatar ou transferir para outro plano de previdência, seja ele individual do Bradesco, seja de outra seguradora ou outro banco, tá? Se eu resgatar ou transferir para outro banco, tá? Qualquer seguradora mais de 25%, tá? A empresa vai paralisar as contribuições dela, tá? De 3 a 5 anos, dependendo do percentual que você resgatar. Se você resgatar até 25%, vida que segue. A empresa continua contribuindo para você, seu dinheiro fica separado nessa caixinha azul, tá? Tudo tranquilamente. Se você resgatar de 25% a 40%, a empresa para de contribuir da parte dela por 3 anos, você fica sem contribuição da empresa. Para um novo plano. Passou de 40% de resgate, pessoal, ou transferência para qualquer seguradora, para qualquer banco do saldo do multi, a empresa para durante 5 anos de efetuar a parte dela. Então, você não tem mais essa contribuição, essa contrapartida da empresa. E aí, você contribui sozinho. Aí, a hora que passar esse tempo aí, a empresa volta a contribuir. Então, muito importante, pessoal. O ideal seria se eu pudesse aí resgatar ou transferir mesmo que 100% aí para a caixinha do novo plano, para continuar o plano, tá, pessoal? Mas a principal pergunta aqui que sempre gera é... Tá bom, pessoal. Transferir 100%, por exemplo, para essa caixinha azul que é meu, está em meu nome, tá? Eu posso resgatar a qualquer momento a caixinha azul? A qualquer momento. Ela já é sua. Está liberada para resgate, tá? Daqui um ano, dois anos ou dez anos. Só que na hora de resgatar essa caixinha, seja o total, algum valor, você tem que parar e pensar. Poxa, se eu resgatar mais de 25%, eu perco a contribuição da empresa durante três ou cinco anos. Se eu resgatar mais de 25%, eu perco tempo de plano, perco algumas coisas no novo plano. Mas, novamente, pessoal, ela tem liquidez. Liquidez quer dizer que você pode resgatar a qualquer momento essa caixinha aqui azul do plano antigo, tá? Não fica preso o dinheiro. Mas, se você resgatar, você tem que parar e pensar com calma para ver se for mais de 25%, você perde os incentivos do plano novo. Então, o que seria o ideal, pessoal? Poxa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transferir o saldo total ou não, 25% é o resgato, né? Lá e transferir os 75%, e depois eu penso o que eu vou fazer com muita tranquilidade. Já que a opção de transferir por novo plano, tá? 75% no mínimo ou 100%, não impede de você depois resgatar a caixinha azul. Não impede, tá, pessoal? A adesão e a transferência do seu saldo do multi para a caixinha azul que fica dentro do PGBL, VGBL, não impede um posterior resgate a qualquer momento da caixinha azul, tá? Só que você tem que ter aquela equidade de olhar que eu vou perder ali. Se for mais de 25% a qualquer tempo da caixinha azul, você perde as elegibilidades e a contribuição da empresa lá, tá, pessoal? E aí, pessoal, se eu pedir a conta ou for mandado embora durante esse prazo, eu tô com a caixinha azul lá e as outras caixinhas, aquela tabelinha de vesting que leva, ah, eu levo 50%, porque eu pedi a conta ou for mandado embora ou 90%, não serve pra caixinha azul, tá? Porque se eu pedir a conta ou for mandado embora a qualquer momento, eu vou olhar aquela tabelinha se eu levo 50% ou 90%, só das caixinhas do plano novo. A caixinha azul já é sua a qualquer tempo, corrigido, o saldo já é seu, é o número do multipencho, tá carimbado em seu nome e separado, ok, pessoal? Então, num segundo momento, a gente vai voltar a conversar com vocês, é uma decisão muito importante, né? É claro que vocês vão ter que tomar daqui até 90 dias depois de dezembro com relação a isso, tá? E aí, novamente, nos plantões de dúvidas, a gente pode voltar a falar aqui e a gente sempre tem que observar lá muito no material didático que eu recebi, um contrato, tudo isso, pra tomar qualquer decisão, tá, pessoal? E aí, indo já pro final, tá? No plano novo, pessoal, no plano novo, as novas contribuições, não entra aquela caixinha azul por enquanto, né? Só pras novas contribuições, tudo que eu resgatar trabalhando, a empresa resgata o mesmo valor, o mesmo percentual. Lembra que lá no multi você não podia resgatar de qualquer maneira? Porque era lei? Aqui em PGBL e VGBL, você pode até resgatar por lei. Mas aquela caixinha que a empresa faz a contrapartida pra você, se você resgatar e pode, aquela caixinha do plano novo, a empresa resgata o mesmo percentual proporcional, você perde, tá? Então, até pode, mas você perde proporcional. Eu não estou falando aqui, no caso, da caixinha azul, que veio do multipenche, que aquela já é toda sua, tá? E aí, pra conta de transferência, isso aqui eu falei no slide anterior, lembra? Se eu resgatar até 25% durante a transferência, sem penalização nenhuma, tá? A vida que segue. Se eu resgatar, no momento lá que você recebeu o tempo de opção, ou a qualquer tempo, de 25% a 40% do saldo, eu perco 3 anos, a empresa para de contribuir a parte dela por 3 anos. Acima de 40% de valor resgatado do plano do multipenche, tá? Eu perco 5 anos de contribuição da empresa. Depois desse tempo, ela volta a contribuir, tá? E perco o saldo desse tempo também. Ok, pessoal? Então, isso é muito importante na hora da decisão. A gente está falando de uma continuação de plano. Além disso, eu não vou me ater aqui porque essa apresentação é só um resumo, né? O benefício de morte e invalidez, tá? O plano também tem o benefício de morte e invalidez. Isso é... Bom, primeiro, se o participante vier a faltar ou morrer, né? Todo o saldo, empresa e funcionário, seja do plano antigo ou novo, vai para o beneficiário. Nunca fica no fundo, é claro. Se o participante se invalidar, todo o saldo que tem lá vai para o participante. Simples assim. A gente devolve o saldo total, é claro. É do participante ou, no caso de morte, do beneficiário. Além disso, o Mackenzie vai contribuir com benefícios de risco que é em caso de invalidez total e permanente. Uma renda mensal, lá que tem suas regrinhas todas, lá tem uma idade mínima para poder entrar, que está aí na tela. Mas os custos, muito importante, o mais importante é todo o custo desse benefício de risco. Da invalidez total e permanente, quem paga é o Mackenzie, vocês não pagam nada por isso. Depois, vocês vão receber um link lá para dar o ok, falando eu quero estar nesse benefício, já que é o Mackenzie que paga, vocês não pagam nada por isso. E aí também, tem o segurinho de vida, que caminha junto com o plano de previdência privada. quem aderir ao plano de previdência privada, vai ter uma cobertura para o norte, pagamento do valor único, um peculio em caso de morte, de 12 vezes o salário, no mínimo 12.540, no máximo 120 mil reais de pagamento único para o beneficiário. E aí tem também uma incapacidade temporária, que em caso de afastamento do participante, por questões aí do INSS, se eu estou afastado, tem uma série de regras que a gente vai mandar na adesão para vocês, com cobertura e com as regras da cobertura quem pode entrar, mas o importante disso também, pessoal, que quem costeia, quem paga esse benefício, esse segurinho de vida, é 100% Mackenzie, então não tenho porquê recusar, negar, já que eu estou no plano, Mackenzie que paga todos esses segurinhos dentro do plano, então, a adesão é importante até para uma garantia de um eventual acontecimento aí. E todas essas regras, tanto do incapacidade temporária, como por cobertura por morte, vocês vão receber posteriormente, tá? Se quiser mais detalhes, a gente vai tirar aí também no plantão de dúvida, pela própria resposta. E aí, pessoal, a gente caminhando aqui para o final, a gente vai, todos vocês, se não receberam, quem não recebeu, aciona o RHE, mas todos vocês receberam e-mail com a proposta de adesão. A proposta de adesão, muito importante, técnica, se vocês puderem voltar para a minha imagem aqui, eu vou voltar aqui para falar com os participantes, tá? Se vocês puderem, tá? Dá-lhe uma olhadinha no e-mail de vocês, da caixa cooperativa que você tem inventada da Salona Mackenzie, você vai receber um passo a passo como fazer adesão. O que é o principal ponto agora dessa palestra, pessoal, é você fazer adesão, continuar o benefício. a decisão lá em até 90 dias é importante, muito importante. Aí, vamos aderir para continuar, para a empresa continuar poupando junto com você. Então, você vai receber um PDF, uma proposta de inscrição, os dados já preenchidos, você não tem que preencher. Poxa, eu olhei meu dado aqui cadastrado, meu endereço está errado. Não muda, não mexe até, porque não dá para editar. A proposta está com o endereço antigo, avisa só o RH, pede para eles atualizarem a base de interesse, depois a gente, vocês vão poder mudar no site da Bradesco Segura. Vai manter do mesmo jeito. Vão estar os dados pessoais, vão estar as contribuições lá, o regime progressivo, quem tem o progressivo vai estar preenchido progressivo, quem tem regressivo vai estar regressivo, a contribuição também vai estar lá. O fundo, como eu falei, já vai estar marcado, porque todo mundo vem no fundo de renda fixa depois, em março ou setembro, vai poder fazer essa alteração se vocês quiserem da parte de vocês. eu só vou precisar do de acordo no e-mail, até por conta da pandemia. O pessoal gostaria de aderir ao plano, então você vai colocar lá de acordo com a adesão. Simples assim, dá a responder de acordo com a adesão para continuar o benefício. Quem quiser da contribuição retroativa e essa vale para janeiro, depois não vai ter mais, quem aderiu em fevereiro e quiser que o Mackenzie contribua retroativo a fevereiro, a janeiro, perdão, vai poder colocar também. Então, aí, o participante vai contribuir com janeiro e fevereiro junto. E o Mackenzie também. O mais legal disso é que o Mackenzie vai retroagir a janeiro. Então, coloquem lá de acordo com a adesão retroativo a janeiro. Aí vão ter duas contribuições tuas, duas do Mackenzie. É claro, daqui para frente é uma contribuição só. Só vale a retroatividade até janeiro, tá? Fevereiro ela cessa. É contribuição normal fevereiro, março, abril, daqui para frente. Ela vai cobrar duas agora em fevereiro, né? Se você quiser. Se você não quiser, é só colocar de acordo com a adesão. Quero janeiro e fevereiro de acordo com a adesão retroativa. Simples assim. Não quero aderir, é claro, é uma opção de todos os participantes. Não desejo, não desejo, não estou de acordo ou não desejo adesão para o pessoal. Então, é claro, se você não fizer adesão, a empresa não vai fazer a parte dela lá, mas faz parte, tá pessoal? E aí, pessoal, novamente, encerrando aqui, eu gostaria de agradecer e lembrá-los, né, que é um momento muito importante, é uma decisão muito importante para todo mundo, né? E até, depois de dezembro, até 90 dias, o Multipense de Bradesco vai mandar um termo de opção, uma cartinha para vocês, que lá vai ter opção, né? Como o próprio nome diz. Vai ter, eu quero transferir para o plano do Mackenzie, né? Eu quero transferir 100%, eu quero resgatar 25% e transferir 75% para não perder as contribuições do Mackenzie, eu quero transferir o total, eu quero resgatar o total, faz parte, vai perder todos os pontos aí, mas não tem problema. Não, eu quero transferir para um plano individual, você pode também, mas também vai perder todas as elegibilidades e o incentivo do plano novo. Poxa, eu quero transferir para outra seguradora, né? Lembrando que o próprio Bradesco também tem planos individuais com muitos fundos aí, mas dezenas de fundos também para quem quiser a opção, principalmente os desligados, né? Que saíram, aí podem procurar aí o pessoal do Bradesco, né? Que já que eu estou desligado e não vou ter um novo plano, também a gente oferece tanto no plano, no McTrev, né? Plano novo, BGBL, para quem é desligado, se quiser aproveitar as taxas que são muito boas, mas pode ir com o plano individual do próprio Bradesco, né? Mas aquele participante ativo que não quer deixar, paralisar as contribuições do Mackenzie, né? E perder todas aquelas as elegibilidades, tem aí, né, silêncio de resgatar no máximo 25% e transferir aí no mínimo 75% para manter o seu benefício e todas as opções aí dentro do plano, né pessoal? Acho que o intuito principal o principal desses incentivos à migração do Mackenzie foi não acabar com benefício, né? Não acabar com o saldo que foi composto aí desde 2000, em alguns casos, dos participantes, e ter ali uma opção de aposentadoria, uma reserva, né, de aposentadoria, não só para aposentadoria, para outras opções também. Pessoal, a gente vai ter plantão de dúvida também, depois eu queria agradecer aí a equipe da TECN e principalmente a parceria da diretoria, né, do Mackenzie, que nos escolheu, a gente participou de um BID, né, de uma concorrência muito forte, né, a gente foi escolhido novamente para administrar o plano de vocês, ficamos muito contentes com isso, e por isso agradecer todo o board do Mackenzie que a gente está à disposição. Nos vemos no plantão de dúvida até, porque aí cada um dá para tirar a sua dúvida, eu sei que aqui é muito rápido, gostaria de mandar um abraço a todos e alguns eu estou revendo aqui e se cuidem. Um abraço, até mais. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.